Qual é o seu nome, Leirinho? Meu nome é Tico. Ah, cê tá de sacanagem. É mentira. Tico, mano. É Matheu. Meu nome é Matheu. Ai, tá mentindo. Ai, tá mentindo, cara. Você tava quase sendo liberado, rapaz. Que mentiu o nome é obstrução de justiça. Tem Matheus? Não, é Matheu. 5390. 5390, vê se tem aí. É Matheu Tibis. Isso, isso aí. Peraí. Vai verificando aí. Eu vou só desligar aqui pra liberar o domingo. Fala a verdade. O nome do seu outro amigo que eu recebi a fatura e não é o outro. Matheu Tibis. Isso, isso. Nós falou, nós falou, nós falou. Nós falou, nós falou, nós falou. Nós falou antes. Eu não sei mais de você agora. Eu amusei, eu amusei. Eu mandei uma mensagem pra Almeida. Eu mandei uma mensagem pra Almeida. Ele atendeu o céu com uma PT na mão. Vou rachar se ele atirasse. Dito e feito, boy. Bate, porra. Bate, porra. Isso aqui não foi de propósito, cara. Eu sabia. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Sabe por quê? Eu encontrei ele na loja de roupa. Agora ele atendeu o telefone com a arma na mão e ele disparou também, cara. Eu sabia, boy. Ah não, cara. Que docente, cara. Você tá vendo aí, ô cúmplice aí? É Mateu. Meu nome é Mateu. E aí? Tá mentindo, porra? Tem Mateu? Você tava quase sendo liberado, rapaz. Tem Mateus? Tem Mateus? Qual o seu passaporte? Qual o seu documento? 5390. 5390. Vê se tem aí. É Mateu Tibis. Isso, isso aí, isso aí. Peraí. Vai verificando aí. Eu vou só desligar aqui pra liberar o leirinho, tá? Cara, fala a verdade. O nome do seu outro amigo que eu recebi a fatura e não é o Hugo, cara. Oi! Que é isso? Eu falei, eu falei. Mas falou, mas falou, mas falou, mas falou, mas falou, mas falou, mas falou. Mas falou antes, mas foi muito bom. Mas falou antes, mas foi muito bom. Mas falou antes, mas falou antes. Eu avisei, eu avisei, eu avisei. Eu mandei uma mensagem pra Almeida. Ele atendeu o céu com uma PT na mão, vou rachar se ele atirar. Dito e feito, boy. Bate. Bate, porra. Bate, porra. Bate, porra. Bate, porra. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Vem pro... Sabe por quê? Eu postei ele na loja de roupa agora, ele atendeu o telefone com arma na mão e ele disparou também, cara. Eu sabia, mano. Ah, não, cara. Meu Deus. Inocente, cara. Você tá vendo aí, ô cúmplice aí, ó. Você tá vendo? E agora, cara? Se você mentiu, o bagulho ia ficar louco pro teu lado. Ele presenciou tudo, cara. Você viu? Se você mentiu, o bagulho ia ficar louco pro teu lado. Ele presenciou tudo. O delegado é maluco, cara. O negócio é o seguinte, agora...